Música Meu nome é Ricardo Ayala Velásquez, sou sacerdote e religioso da congregação dos missionários servos dos pobres. Atualmente sou missionário aqui no Brasil. Eu vim para o Brasil no ano de 2011. Minha experiência como missionário tem sido rica no sentido que eu conhecendo outras culturas tenho me enriquecido de forma que cresci pessoalmente. Minha mentalidade ficou mais aberta, fui capaz de quebrar muitos preconceitos, de trabalhar em diferentes circunstâncias. Não somente pela situação de que cada região do Brasil é diferente, mas também a situação social e econômica dos lugares que trabalhei são bem diferentes. E em todas encontrei certamente desafios, mas também encontrei muita riqueza espiritual em estar próximo das pessoas com quem eu compartilhei a vida e a missão nesse momento. Quando eu voltar para a minha terra ou ir para outro lugar, com certeza levarei em meu coração experiências muito legais ao ter entrado em contato com pessoas que me deixaram conhecê-las e me enriquecer dessa forma de ser e de pensar. Obrigado.